Eu vou falar um pouco da Canadian, meu nome é Thiago Rodrigues, eu sou gerente de Vena de Latam, já estou na Canadian já tem quatro anos e pouco, vou falar um pouquinho aqui da empresa. A Canadian ela foi fundada no Canadá, na época o nosso fundador estava fazendo um estudo no Canadá, acabou fundando a empresa por lá em 2001, depois ele acabou levando a empresa para a China. A gente já tem mais de 95 gigas de modos solares importados globalmente e uma receita de 7.4 bilhões no ano passado. É um pouco das nossas conquistas aqui da Canadian, como eu falei ela foi fundada em 2001, na época o fundador ele foi, ele criou a empresa para a produção de carregador de bateria de carro para Volkswagen e desde 2001 até agora foram só conquistas aí para a empresa. A gente começou em 2005 com a produção dos módulos solares com cinco células, em 2017 o nosso primeiro inversor Canadian solar, estou andando um pouquinho rápido por causa do tempo. Em 2018 a gente criou o nosso primeiro modo de quatro de quatrocentos watts né com células de 166. Em 2020 a gente criou a nossa linha raikuset e bi-raikuset com modos aí da potência de 655 watts. Já é agora e agora em 2022 a gente lançou também é a nossa linha top com n-type que chega em potências aí de 695. Também em 2023 a gente também a gente também tem células de 182. Então no mercado da Canadian a gente acaba tendo as duas vertentes, as células de 210 e células de 182 que para a gente conseguir atender todo tipo de cliente, projeto e mercados. Também estamos lançando esse ano a nossa nova linha de inversores trifásicos para projetos descentralizados e também entrando também no ramo das baterias que eu vou falar um pouco mais tarde. A Canadian a gente tem uma presença global né com fábricas na China, Ásia, Vietnã e no Canadá. Presença em escritórios no mundo inteiro aqui na América Latina baseado em São Paulo. Também temos vários escritórios no México, Colômbia e Chile. A Canadian a gente tem uma presença bem importante aqui na América Latina com mais de 80 colaboradores em diversas áreas também na área técnica em que vai desde a pré-venda até a pós-venda. Área comercial, jurídico, logístico, RH, enfim, temos um time bem bem estruturado aqui no Brasil que consegue proporcionar uma uma confiança para o cliente que ele vai poder ser auxiliado desde do início do contrato até a operação do projeto. A gente, enfim, a Latam ela representa um volume muito grande para a empresa né. Ela tá aí com quase 12, 15% do mercado de toda a Canadian. Ele é para a Latam. O Brasil representa uma grande parte disso. Assim como os meus colegas mencionaram, a Canadian também é uma empresa tier 1 e AAA. A gente tem uma, a maior bancabilidade do mercado de acordo com relatórios da Deloitte, Bloomberg, PVTech, assim, sempre empresas terceirizadas que acabam fazendo esse, essa análise e a bancabilidade como o meu colega comentou. É muito importante aí para o cliente final, porque ele consegue aí a financiar o projeto, enfim, é bem relevante. Conforme eu falei o nosso time, a gente tem quatro escritórios, dois armazéns aqui no Brasil. Esse ano a gente vai fazer uma uma venda histórica para a empresa. A gente vai fazer quatro gigas de vendas aqui no Brasil, entre centralizada e distribuída. Uma coisa, uma parte importante de todo o nosso time, além da parte logística, que a gente consegue, enfim, entregar para o cliente final em todos os tipos de incoterm possível, desde um FOB até um DDP, né, por conta do nosso time logístico. Na hora de negociar o contrato, nosso time jurídico tem total flexibilidade e autonomia para fazer a negociação bem mais fácil do que ter que negociar com a China. Mas um time muito importante que eu gostaria de ressaltar é o nosso time de pós-venda, porque a usina, por melhor que você acabe dimensionando, construindo, ela vai ter os seus percalços no meio do caminho. E nosso time de pós-venda, nosso time técnico, né, que vai da pré ao pós-venda, é um time que consegue ir até a obra em dois dias no máximo, ver o que está acontecendo e resolver o problema em logo. A gente tem até um time que consegue trocar a caixa de diodo no próprio site sem ter que tirar o módulo, levar para consertar e voltar. Então é uma coisa muito importante a gente ver que a maior parte dos problemas que acontecem é devido a isso. Então a gente tem um time especializado para conseguir consertar o módulo na própria planta. Então a gente tem todos esses canais de acesso a esse time técnico, né, de pós-venda, tanto no nosso site, e-mail, WhatsApp, telefone, e tudo isso feito aqui no Brasil. Porque dá muito mais conforto você ter um projeto aqui acontecendo e se acontecer alguma coisa, imagina você ter que ligar para a China, Estados Unidos, Tailândia, você liga aqui no Brasil, é um 0800. Isso traz também uma confiança muito grande para o cliente final na hora de ter um projeto em operação. Aqui um pouco do nosso time, isso foi tirado aqui na nossa intersola, como eu falei, né, a gente tem um todo mostrador local, canal de atendimento, todos os incoterms, logísticos, enfim, é bem completo. Falando um pouco do nosso portfólio, conforme nossos colegas aqui falaram, a gente está entrando muito nessa era do N-Type, né, o Topcom. Então, a Canadia não podia ficar por trás disso, a gente tem tantos os nossos modos monofaciais da tecnologia P, né, ainda, tecnologia P, que a gente continua tendo essa tecnologia na Canadia, eu vou passar um pouco para não passar muito o meu tempo. E a gente tem os nossos bifaciais, que a gente tem tanto, como eu falei, 182, o tamanho da célula, que são o nosso módulo BI-RAIQ-6, que vem do BI-RAIQ-6 P-Type, TopBI-RAIQ-6 N-Type, e o TopBI-RAIQ-6 Plus Plus, que também é o N-Type com células quadradas, que tem uma eficiência um pouquinho maior do que o nosso Topcom de 182. E aí a gente entra no nosso carro-chefe, que são para centralizada, que é o produto de 210, que a gente tem na versão P-Type e na versão N-Type também, que vai até 695, 700 watts a partir do ano que vem, que traz aí, conforme falaram, o melhor LCOI para o seu projeto, e ele está, de novo, eu não quero ser repetitivo, mas várias vantagens em relação ao coeficiente de temperatura, degradação, biafacialidade, enfim, todas essas vantagens que já foram mencionadas aqui. Falando um pouco dos nossos inversores, não é muito a minha área, mas a gente tem inversores tanto para a parte de GD, mas agora a gente vai ter também essa versão, conforme eu mencionei, para projetos de centralizada. também na parte de ar-batenamento, a gente vai ter também para a parte de utility, que eu vejo muito, agora estou cuidando muito do mercado latã, né, Argentina e Chile, muito, todos os projetos estão migrando também muito para a bateria, uma coisa que está bem em foco em outros mercados, também nos Estados Unidos, mas também teremos a versão residencial, que é o nosso EP Cube, que vai estar disponível já no final desse ano. Falando um pouco também do tópico que o Gabriel mencionou aqui, ESG é muito importante para a Canadian, a gente se preocupa muito com a rastrabilidade do produto, com toda a cadeia produtiva, desde o silício até o módulo final, e a gente vê isso como um tópico que está sendo buscado, né, por todas as empresas que a gente acaba fazendo contratos aqui no Brasil e fora, é essa preocupação com a rastrabilidade, de onde vem o produto, se tem trabalho escravo, se tem trabalho infantil, e a Canadian se preocupa muito com isso, e a gente também assina acordos com os nossos fornecedores, bem rígidos, e a gente também faz questão que eles cumpram esses contratos que eles fazem com a gente de ESG. Agora um pouco dos nossos projetos que a gente já fez aqui no Brasil, a gente tem projetos como Pirapora, Ciranda, esse aqui no Brasil, um de 2018, outro de 2019, esse ano a gente já fez, só em centralizada, 1.8 gigas de projetos, não temos aqui a foto ainda, um pouco dos nossos projetos lá fora de bateria, os dois na Califórnia, um com 140 megas, o outro com 75, então são projetos que agora nos Estados Unidos, todos os projetos de solar já estão tendo que ter um pouco, uma parte deles tem que ser bateria, então a gente já está bem forte nos Estados Unidos, agora trazendo isso aqui para o Brasil também, e para a América Latina. Então, muito obrigado pela atenção, eu vou estar por aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, tem todo o nosso time técnico também aqui, que eu falei de pós-venda, pré-venda, se tiverem alguma dúvida, não deixem de nos procurar, muito obrigado.